Papo de criminalista. O STF julgou o tema 1068 a respeito da prisão decretada no plenário do júri, se o réu for condenado. Muito bem. O nosso Código de Processo Penal de 1941, que veio de um ditador italiano, o Mussolini, para o ditador brasileiro Getúlio Vargas, que simplesmente fechou o poder legislativo e ele é que promulgou esse Código, demorou 32 anos para entender e verificar que a prisão, que era regra e parece que hoje também ainda é, não é regra, deve ser exceção. E o caso é bem curioso. Nós estávamos no regime ditatorial de 1974, o golpe militar que veio no Brasil, e eles tinham em São Paulo um delegado chamado Sérgio Paranhos Fleury, que era o braço armado, o braço matador da ditadura. Só que esse delegado encontrou pela frente alguns promotores ainda independentes e foi chegando cada vez mais perto dele, pegaram e ele ia a júri. Naquela época, quando o réu era pronunciado, ele tinha que se recolher à prisão. E aí vocês imaginam, prender o braço armado matador da ditadura. Os donos do poder naquela época não podiam deixar. Então foi feito um aconchavo com o Congresso Nacional, que estava na mão da ditadura, e se votou a lei 5941-73, conhecida como Lei Fleury. O nome é péssimo, mas o espírito da lei é muito bom. Já dizia, quem tem bons antecedentes, é primário, residência fixa, emprego certo e determinado, não precisaria se recolher à prisão para ir ao tribunal do júri. Depois Fleury, numa morte super suspeita, não chegou a ir a júri nenhum, morreu. Quem fez o laudo dele foi o famoso e temível Arrish Bata, que foi o sujeito que fez o laudo do Vladimir Zog e disse que o homem daquele tamanho se suicidou enforcado de joelhos. Para vocês terem uma ideia, parece que nós estamos voltando a essa época sob uma influência medieval lá de 1430 e tanto, onde o Nicolai Emerich e o Tomás Torquemada faziam o diabo em nome de Deus. Em nome de Deus não, em nome da Igreja Católica. Esse ranço inquisitorial não acabou lá na época medieval. Ele está até hoje. O nosso código é inquisitorial, apesar das reformas, e continua sendo. E o Supremo Tribunal Federal deu uma fundamentação para essa autorização de se prender o réu em primeira instância no tribunal do júri. Ele tem algumas fundamentações. As mais importantes são as seguintes. Ele diz o seguinte, que a execução imediata da pena aplicada no júri é fundamentada na soberania dos jurados. Estão confundindo soberania dos jurados. A soberania dos jurados está explicitada na Constituição Federal que o Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião, mas não é. Aliás, nós já tivemos a DIS 42, 43 e 45, que decidiram que a condenação, depois de transitada em julgado, é quem seja a prisão do condenado. E a outra explicação que eles dão também é muito... Enfim. Dar à população satisfação de que a justiça funciona. Ora, quando se decreta uma prisão preventiva baseada na garantia ou na manutenção da imagem do poder judiciário, isso não é aceito, isso não é fundamento. Agora, passou a ser fundamento dar satisfação, mostrar que a coisa funciona. Como mostrar que a coisa funciona? Retirar dos jurados, aliás, dar, entre aspas, aos jurados uma situação que não está prevista em lei, não está prevista na Constituição Federal e que nem o jurado sabe o que ele tem. Se ele condenar, o sujeito sai preso lá do plenário. Isso é um dos maiores absurdos, mais um dos grandes absurdos que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Há exemplos de ministro que é vítima, investigador, processador, julgador e executor da pena. Isso sobre o beneplástico dos demais ministros. Essa situação realmente é uma situação muito ruim, muito complicada. A ministra Carmen Lúcia, na sustentação de seu voto, então, criticou, sem falar no nome, o ministro, um que foi ministro caçado pela Revolução, pelo golpe de Estado de 64, a ditadura militar, o advogado Evandro Luiz de Silva, pouco sabe, ele foi ministro do Supremo e foi caçado com a Revolução. E ele fez um júri do Doc Street, ela também não fala o nome do Doc Street, mas conta a história. E diz, então, que ele, no primeiro júri, saiu absolvido. Ele não saiu absolvido. Ele foi condenado num homicídio privilegiado. Houve um recurso à apelação. Esse júri voltou, novamente, para a realização de um novo julgamento. Nesse segundo julgamento, ele foi condenado há mais de 12 anos. E cumpriu a pena, cumpriu, acho que, nove, ou uma coisa, nove anos ele ficou preso. Enfim, só que ela não falou isso. E debita o júri, a demora do júri, esse tipo de situação. Ora, os júris são realizados muitos anos depois. Concordo, também está errado. E nós temos que arrumar o que está errado. E não criticar e acabar com o ministro Toffoli. O que é acabar com o júri? Nunca fez um júri na vida. E quem nunca fez um júri na vida não conhece a história, não conhece a simbologia do tribunal do júri dentro do sistema democrático. Mas, enfim, isso é um outro assunto. O que nós precisamos é modificar certos trâmites do próprio tribunal do júri. Eu me questiono e não quero dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. Mas, veja, para que duas fases antes de uma terceira fase, que é o julgamento no júri? Não há necessidade. Até porque os réus vão ser pronunciados, vão ser mandados à júri. É um tempo perdido. Ah, mas pode ser, pode ser. Veja o número de réus que são pronunciados, o número de réus que são impronunciados, o número de recursos que mantém a pronúncia ou que retiram a impronúncia e pronunciam o acusado. Então, para que isso? Vamos direto. Não há necessidade da primeira fase. O júri devia ter uma autonomia mais ampla. Já se faz a primeira fase, tudo de uma vez, só no plenário do júri. Ouve-se testemunhas, analisa-se a prova e se julga. E se obedece àquilo que o sistema acusatório prega e que é uma das suas essências. Oralidade. Acabar com o senador de ficar escrevendo. Ah, quero o prazo para alegações finais. É oralidade. Vamos ganhar tempo. Nós poderíamos ganhar muito tempo com o júri nessa situação de se eliminar essas fases intermediárias que não servem para nada, porque os tribunais, Brasil afora, usam um brocardo jurídico popular, que não é princípio, não é nada, é uma coisa vazia, chamado indúbio pró-societat, que não está escrito em lugar nenhum do mundo, não está escrito na nossa Constituição Federal, não está no Código de Processo Penal. Enfim. E isso só atrasa realmente, trazem problemas sérios para a sociedade e para o acusado. O fato de suportar um processo de anos, 10, 12, 14 anos e ao final ser absolvido, ele já cumpriu uma pena moral, social, profissional, que não está escrito em lugar nenhum. Nós temos que mudar isso. E você, colega advogado, você, colega advogada, não fique só reclamando entre vocês. Vamos colocar os nossos ressentimentos, as nossas preocupações, as nossas discordâncias nas redes sociais, para ele publicar só na praia, tomando cerveja, com a namorada, com o namorado, use a sua mídia social para fazer pressão. Essa pressão, essa lutar, é boa, é lícita e é necessária. Hoje, no Conjur, publicado um artigo maravilhoso do Aurílio Lopes Júnior e do Alexandre Moraes da Rosa, duas mentes brilhantes a respeito do caso do STF. Não deixe de ver. Papo de criminalista? A gente sempre volta.